Eu recebo muita gente falando assim, ah, William, eu não tenho experiência, eu não tenho experiência, eu nunca trabalhei com viagens, o que você acha que eu posso, será que isso é pra mim mesmo? Eu continuo te acompanhando aqui nas lives de toda terça-feira? E a resposta, sim, sim, é claro, até porque todo mundo, né, todo mundo nasce sem experiência, não é verdade? Ninguém nasce com experiência, mas o que acontece? As empresas, elas estão cada vez mais com menos tempo pra treinar os seus funcionários, então o que elas fazem? Quando elas pedem experiência, elas só estão falando que, ai, eu não quero investir tempo e nem dinheiro para treinar essas pessoas, por isso que eu peço experiência. Então, você estando toda terça-feira aqui comigo, acompanhando esse projeto aqui, isso vai deixar você muito mais próximo de um dia trabalhar nessa indústria. E aí, quando eu falo, ah, não tenho experiência, então, assim, existem duas formas, tá? Se você quer ser colaborador em uma empresa, se você quer trabalhar como empregado, como funcionário, aí sim, com outras experiências e com esse conhecimento, fica muito mais fácil, mas pra você que quer, por exemplo, abrir o seu próprio negócio, sem problema nenhum, você pode, inclusive, pegar todo o conhecimento de outras áreas que você já trabalhou e trazer pra esse mundo de viagens e combinar as habilidades. Eu vivo falando aqui, gente, que vocês têm que combinar as habilidades, tá?